Cara, pra mim isso tudo é uma maravilha, porque eu entendo a necessidade de se desenvolver o processo de venda, sempre busquei informações a respeito, mas pela primeira vez eu consegui ter realmente informações que fizessem sentido para mim, que sou empresário, da forma que o Thiago conseguiu apresentar nesse seminário, nesse BodeCamp aqui. Porque ele é um cara que bota a mão na máscara, de fato, e ele sabe as dores que todo mundo tem na hora de fazer o processo funcionar, o processo da máquina de venda funcionar. Então, no meu ponto de vista, pra mim, foi enriquecedor ao máximo, superou todas as expectativas, as expectativas. É aquele processo de transição que toda empresa hoje que está passando por dificuldade ou por algum tipo de mudança dentro do mercado, vai precisar passar, que é a mudança do processo de venda físico para o digital. Eu falo muito isso dentro da empresa, a gente estava acostumado a ter 3, 4 clientes que garantiam o faturamento da empresa. Hoje, esse processo mudou completamente, se horizontalizou de uma forma absurda. Então, a questão é, como fazer com que eu consiga atrair uma quantidade muito maior de clientes, apesar do ticket ser necessariamente menor. Como o Thiago tem essa questão muito premente de mão na massa, na hora que ele começa a falar sobre determinados assuntos, você vai ter que ter um caderninho do lado ali, anotando ali tudo o que passa, porque é muita informação e faz todo sentido na hora que você vai trazer isso para o mundo real. Quem é empresário, quem é dono de negócio, tem que estar junto desse negócio aqui, porque quem não tiver vai estar fora. Quem estiver fora, vai ficar pensando na crise de 2018. Agora é a hora.